Como você tem uma cláusula de desempenho, alguns partidos não terão representação no próximo Congresso Nacional. É um dado que eu acho que será significativo, a gente já teve em relação à eleição passada para agora uma redução e possivelmente nós teremos um certo controle desse número de partidos que estava acontecendo no partido, no país. Então nós tínhamos muitos partidos com registro, com acesso ao fundo partidário eleitoral e tempo de televisão. Com essas cláusulas de desempenho que foram implementadas, nós teremos um certo controle disso, o que é positivo para a democracia. É bom ter partidos, mas partidos demais acabam não sendo representativos, porque eles na verdade só reproduzem uma máquina de controle de núcleos que querem controlar esse fundo partidário eleitoral em benefício próprio e não ter a representação social de fato de uma certa parcela da população brasileira. Acho que tem um certo impacto nessa eleição que a gente vai ter que apurar e que pode ser benéfico. Então nesse sentido é que eu vejo que a eleição pode ter alguma melhoria aí nesse sentido. Mas esse controle que os partidos passaram a ter do orçamento partidário, eles definem regra, eles definem o modo operante e definem o orçamento dos partidos. Isso aí é muito controle e acaba gerando uma certa oligarquia eleitoral no nosso partido, o que é ruim em certo sentido e não gerou a democracia e não permite uma renovação.